Música Hoje pela primeira vez Santa Cruz recebe uma secretária de Estado, né? Secretária de Estado de Educação, veio aqui visitar a instalação da Escola Estadual Amélia Passo, o CAES também e propôs também uma reunião com a região para poder discutir os problemas da educação e como que vai ser a política do Estado, né? Levando em consideração que nós temos aqui a Escola Estadual Amélia Passo que precisa de apoio e dessa vez nós estamos tendo esse apoio, esse diálogo para poder fortalecer a escola não só municipal, a escola estadual também. Nós vamos agora planejar esse resto de ano, né? Esse final de ano para o ano que vem estar mais integrado ainda a escola estadual com a escola municipal e para que os avanços do Estado, né? da nova política do Estado, através da Macaé, através do governador Pimentel, possa de fato chegar a Santa Cruz de Minas e já tem chegado o fato que hoje nós recebemos aqui uma secretária de Estado do nosso município. Foi um momento muito importante, eu estou aqui, hoje eu vim participar de um seminário de educação integral em São João do Rei e aproveitando essa oportunidade em Santa Cruz para conhecer aqui o Centro de Atendimento e Educação Integral, conversar com alguns secretários municipais de educação da região e também conversar aqui com a prefeita de Santa Cruz, como é que nós podemos criar uma aproximação maior entre a escola da rede estadual de ensino médio e as escolas de anos iniciais e a educação integral em Santa Cruz. Eu acho que a gente tem aqui uma grande oportunidade, porque é um município pequeno, mas que tem um potencial para a gente criar uma grande rede de educação integral e de proteção integral que trabalhe com crianças, com adolescentes e também com jovens. Eu penso que se a gente criar uma sintonia entre escola municipal, escola estadual, Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura Municipal, nós teremos aqui uma convergência e quem sabe uma boa experiência que pode ser exemplo para o nosso estado. Achei muito interessante a experiência e o que nós queremos agora é pensar como é que a rede estadual, a nossa escola de ensino médio também pode se abrir para garantir educação integral para os jovens, que parcerias nós podemos fazer para pensar do ponto de vista de qualificação profissional, mas também de uma aproximação com a universidade, com a pesquisa, com a ciência, para que a gente possa garantir um futuro melhor para a juventude aqui do município. Nós estamos trabalhando para essa sintonia e principalmente o nosso monte à frente da Secretaria de Estado da Educação é conversar com municípios na perspectiva de que nós temos uma agenda, que é a agenda da escola pública. Então nós não temos que ter concorrência entre rede municipal e rede estadual, mas a gente precisa trabalhar junto, assim como envolver a comunidade, para a gente garantir uma educação de qualidade para todos em nosso estado. Hoje nós estamos recebendo aqui em Santa Cruz de Minas a Secretaria de Estado da Educação, Macaé, e é fundamental para a gente essa visita, faz parte dos nossos planos, essa conversa mais próxima com o governo do estado, principalmente na área da educação, porque a gente tem o propósito de revitalizar, reestabelecer o bom nome da Amélia Passos, da nossa escola estadual Amélia Passos, e esse primeiro contato dela, essa boa vontade dela de sair de Belo Horizonte, vir aqui para um evento sobre tempo integral, e vir conhecer, além de conhecer o CAIS, também ouvir essa demanda importante para Santa Cruz de Minas, que é a revitalização do Amélia Passos, já é um ponto muito importante, já foi um pontapé inicial para a gente conseguir esse objetivo. Faz parte do plano da Sinara, contribuir para que o Amélia Passos revitalize e a gente possa atender bem os nossos alunos que estão lá. A gente não faz essa separação entre alunos do município e alunos do estado, são alunos de Santa Cruz de Minas, e eu sou secretário de Educação de Santa Cruz, da Sinara Prefeita e de Santa Cruz, e interessa muito para a gente essa parceria entre o governo do estado e o governo municipal, para a gente fazer, promover para Santa Cruz de Minas mais um benefício, e um benefício na área da educação que a gente sabe que é muito importante para o nosso município. Nós já até agendamos uma provável visita à Macaé para continuar essa conversa já quinta-feira, provavelmente eu e o Sinara estaremos em Belo Horizonte, para a gente dar mais um passo em direção a atingir esse objetivo tão importante para Santa Cruz de Minas. Então hoje a gente está muito alegre, até porque ela também veio conhecer o nosso Centro de Aprendizagem Integral, que é uma referência na região, já é referência em Minas Gerais também, porque traz uma proposta diferente para a gente atender os nossos meninos em tempo integral. Então é um dia muito especial para Santa Cruz, e eu tenho certeza que daqui vão sair frutos muito importantes para a gente consolidar o nosso trabalho aqui no CAIS. Nós estamos tentando colocar na prática aquilo que nós já tínhamos oficializado, através do deputado Cristiano, através da prefeita Sinara. Nós estamos tentando fazer uma parceria, passar para a cidade o espaço que ela precisa, e que nós temos como doar, e aos poucos ir trazendo uma nova concepção de educação integral e dividindo junto com a cidade de Santa Cruz de Minas, essa demanda que nós temos pela educação integral com os alunos da Escola Estadual Amélia Passos e os alunos do Luzia Ferreira, aos poucos nós vamos fazendo uma fusão para ver um fortalecimento dos dois segmentos, da rede estadual e da rede municipal. Esse é um exemplo do novo modelo que nós temos de governo da nossa secretária de educação, que hoje recebeu, através do seminário da educação integral que nós estávamos fazendo no Campo Santo Antônio, recebeu o pessoal da superintendência, com diálogo, com transparência, da forma que sempre foi combinado que seria feito, para fazer a abertura para a gente de um seminário, de uma nova concepção de educação integral que nós estamos tentando implantar no Campo das Vertentes. Falar de tempo integral é sempre muito importante, nós, Itutinga, visamos atender a contento a toda a demanda de educação em tempo integral, e estar junto com a secretária de Estado e falando não especificamente, não apenas do tempo integral, mas também de outras demandas do nosso município, se faz muito importante por sabermos que o Estado está atento às nossas necessidades, está atento às nossas demandas, aos nossos problemas, ao que de fato nos aflige no dia a dia. Desde que eu estou na Secretaria de Educação de 2013, é a primeira vez que nós temos a oportunidade de uma conversa aberta, franca, para que o secretário de Estado possa nos ouvir. Isso é de extrema relevância para o nosso município e do município da redondeza aqui toda das vertentes. Quero um desse para mim, excelente o espaço, muito bom, maravilhoso, eu acho que é o que todos os municípios almejam para atender melhor as nossas crianças em tempo integral, e vocês estão de parabéns mesmo, a estrutura muito boa, o espaço físico muito bom, a receptividade também é excelente, e a gente almeja também ter um espaço no nosso município para atender bem as nossas crianças. Uma importância ímpar, porque nós conseguimos articular os problemas da educação no município, porque quando nós falamos de educação, falamos de educação em âmbito estadual e âmbito municipal, mas é uma educação só que nós realizamos. E eu já estou há dois anos na gestão da educação no município de Ritápolis, e é a primeira vez que eu tive essa oportunidade. Muito satisfatório, gostei muito do lugar, é a primeira vez que eu visito o CAIS, e achei um espaço formidável para a gente poder fazer realmente uma educação de mais qualidade aqui em Santa Cruz de Minas, cada vez mais.